Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um dos métodos mais famosos de técnica para o nosso instrumento, e o trompete também usa, trombone, eufônio, usa bastante esse método, chama Clark, tá? Os alunos mais iniciantes vão tocar da seguinte forma e a tonalidade de si bemol, ok? A tonalidade de si bemol vai ficar assim, eu quero os alunos novos, ok? Semínima, tacou cheia, eu quero semínima. Beleza? Os alunos novos eu só quero isso, vou mandar a cópia do método no grupo, tá bom? Para o Celso, eu gostaria que você fizesse todas as tonalidades, tá Celso? Tem retornelo, se fizesse um retornelo para mim, já está de bom tamanho, tá? Colcheia, e tenta deixar um pouquinho ágil, então eu vou tocar por exemplo primeiro, né? Para a tuba é mi natural grave, mas eu vou começar do mi natural médio. O 2. Beleza? Então, nós vamos ficar nessa parte. Se você se reparar bem, isso basicamente é um estudo de escala cromática. Quem tem dúvida, quem não sabe essas posições, nota por nota, pega aquela pochilhazinha dos essenciais elementos lá, no finalzinho tem pisto de cada nota, tudo resumido, ou pergunta professor. Então, está dividido da seguinte forma. Alunos Avançado, toca o método, a lição, e se bemol, e o Celso, eu quero que façam todas, tá? Estuda toda a tonalidade, beleza? Forte abraço, e até mais!